Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aí. Hoje eu vou fazer um vídeo aí, tá? Tá? Aqui é março, né? Papo Uniforme 2, Oscar Mike Bravo em GG66RJ, tá bom? Rádio Amadora e Classe C. E hoje a gente vai fazer um videozinho por aqui, tá? Falando aí dos modos digitais, o que tem no mercado, enfim. Vamos falar um pouco de hotspots. Bom, o negócio é o seguinte, o hotspot é composto por uma placa MMDVM, né? Uma placa Raspberry ou uma placa PI0, Orange PI0, tá? Muitos aí, né? Ainda não tem condições de adquirir o hotspot, porque além de hotspots, quando você vai comprar ele pronto, é muito caro, entendeu? Um valor muito alto, tá? Eu até entendo, né? Que a pessoa vai trabalhar com isso, vai fazer, vai revender isso daí Só que não precisa puxar muito aí na porcentagem aí, dá pra ganhar um dinheiro legal sem puxar muito na porcentagem Então tem valores aí de hotspots, valores absurdos aí, tá? E eu, né? Como rádio amador, como sempre, sempre querendo buscar desafios, né? Eu acabei aí querendo eu mesmo construir meu próprio hotspots Foi difícil? Foi entender todo o procedimento, entender todo esse universo aqui, né? Aprender, a luta maior não foi nem tanto montar o hotspot e aprender a configurar ele Essa parte aí eu falo que é de boa A luta maior foi aprender a configurar o HT, o HDMI, né? Aprender a fazer code plug, programar aí os TGs e tudo mais Esse que foi o desafio maior aí, né? Pra você entender a ideologia do negócio, pra você pegar e saber, né? O que que você tem que fazer pra poder montar e aprender a fazer o processo, tá? Então o que acontece? A placa MM-DVM você pode usar tanto no PI-0, Orange PI-0 ou na Raspberry O que que aconteceu? A placa Raspberry, tá? Ela foi... ela era mais utilizada pras pessoas que trabalham com programação, robótica, desenvolvimento e tal Então sempre custaram barato, né? Mesmo as pessoas que trabalham com Arduino e tudo mais, né? Então sempre foi uma placa acessível Não é uma placa que... que é cara, entendeu? Aí o que acontece? Tudo bem, ó, a placa acessível e tal, show de bola Só que o que que acontece? A turma começou a usar a placa Raspberry pra fazer aqueles consoles, né? De acarda, com jogos antigos, cabe trocentos jogos e tal E isso acabou ajudando a encarecer o custo de uma placa Raspberry Tá? Essa placa aqui saiu pra mim por duzentos e pouco e tal Chegou quase a trezentos reais Hoje uma placa dessa aqui é mil reais Raspberry, PIA e Zera Mil reais uma placa dessa As placas maiores do Raspberry é mais cara ainda, né? Entendeu? Então acaba se tornando o custo muito alto Tá? E hoje muitas pessoas não tem muitas condições aí, né? De querer... de comprar um hotspot Porque infelizmente o hotspot tá um valor absurdo Né? Muitas pessoas cobram um valor muito alto Eu entendo que o cara tá trabalhando nessa área Que o cara tem que ganhar o pão de caridinha dele Mas não dá pra colocar um valor ali Bom ali, uma porcentagem boa Tá? Que você não vai acabar perdendo Tá? Você ainda tá ganhando Tá? Por que que eu falo isso? Porque da mesma forma que a pessoa vai lá fora Importa Traz pro Brasil pra revender O próprio cliente que seria dele Pode ir direto lá na China Comprar tudo e ele montar E vai gastar bem menos Do que pegar já o hotspot pronto Tá? Eu gosto muito disso de pegar Porque você vai aprender Como funcionam as coisas E isso é muito bom por causa disso Né? Gostar de desafio pra aprender Pra entender Agora, se a pessoa não se interessa Não vai entender Ela não vai conseguir montar um hotspot do zero Não vai conseguir fazer um hotspot funcionar Saber fazer a configuração Então é interessante É muito válido que as pessoas aprendam isso Essa parte Pra ter um entendimento Entender melhor como funcionam os modos digitais Entendeu? Não é um bicho de sete cabeças Tudo mais A pessoa não tem Não tem Não tem condições de De montar Eu montei uma pequena empresa agora Que é a Bom Rádio Comunicação Onde a gente vai prestar esse tipo de serviço Tá? Se a pessoa for lá Ela compra É... Todo o material que Precisará Pra poder montar o hotspot A gente só vai cobrar A mão de obra De montar A gente não vai ganhar Dinheiro em cima De peças Tá? A gente só vai ganhar A gente só vai Ganhar dinheiro em cima Da mão de obra Pra montar E configurar Então se alguém quiser Né? Ter o seu hotspot É... E quer Montar o seu hotspot Num valor acessível Compre as peças Mandem pra mim Eu monto Configuro E pronto Tá? A pessoa já vai Economizar Uma boa grana aí Tá? Porque já vai Trazer as peças Tudo lá de fora Infelizmente as pessoas Que querem Trabalhar nisso E ganhar dinheiro Com isso Acaba colocando Uma porcentagem Muito alta Né? E aí é lógico Que o hotspot Vai ficar mais caro Onde já se viu Um hotspot Ser mais Aonde já se viu Um hotspot Ficar mais Ser mais caro Né? Ele ser mais caro Do que O próprio Rádio O próprio HT É mais caro Que o HT Né? Então fica Fica Meio complicado Tá? Então Quem quiser É... Que não tem condições Que não tem cabeça Pra poder Montar o seu hotspot Pode chegar lá Pode comprar as peças Pode mandar pra mim Eu faço a montagem Faço a configuração Tudo bonitinho E eu cobro a mão de obra Pra poder fazer Esse trabalho Tá certo? Claro Como eu já falei Você vai economizar Muito Vai economizar bastante Tá? Referente A você comprar um hotspot Pronto já Tudo montado Tá bom? Então O problema De hoje em dia É que as placas Raspberry Aumentaram muito Então Uma Porque O pessoal começou A usar Pra fazer Console de arcade Os consoles De videogame Com os Jogos antigos Já começou A encarecer Por causa disso E depois Quando todo mundo Se ligou Que isso daqui Dava pra ser Utilizado Por Por Rádio Amador Aí O valor Da placa Aspiver Foi para Para as nuvens Né? Como eu falei Eu paguei essa placa Aqui 300 de pau Hoje uma placa Dessa aqui Do Raspberry Pi Zero É mil reais Tá? Um absurdo Isso daí Mas Né? Eu vou dar Outras opções Aqui Aqui nós temos O hotspot Que a gente montou Tá? É... Com a placa Tá bom? Orange Pi Zero Tá? E aqui A placa M-M-DVM Eu peguei Uma placa M-M-DVM Vou dar um foco Aqui pra vocês Verem melhor Tá? Uma placa M-M-DVM Que pode ser Utilizada No Raspberry Pi Zero Mas é uma placa Dual Tá? Qual que é a diferença Dessa placa aqui? Ela não tem Antena externa Tá? Aqui é a antena dela TX E RX Tem até lugar Pra você soldar O conector Pra antena externa Mas Os conectores Não vêm Tá? Então vem a antena Pra você soldar aqui TX E RX Então não tem Antena externa Tá? Então a placa M-M-DVM Tá aqui E o Orange Pi Zero Tá aqui Tá? Por que que eu montei Esse outro hotspot? Porque eu gosto De ficar montando E tal Então ele tá na Caser Tá? Ele tá na Caser aqui Que é o cartão SD Tá? E aqui tá a placa Aqui M-M-DVM Dual Tá? Por que que eu montei ele? Porque O Raspberry Que eu montei primeiro Esse aqui foi o primeiro Hotspot que eu montei Galera Tá? Ele é o Wi-Fi Tá? E com o tempo Você vai acabar Percebendo Tá bom? Que vai começar a A ter Perca de pacote Que vai começar A ter falha Na transmissão Falha na recepção Porque trabalha Com Wi-Fi E dependendo De onde você mora Na sua casa Onde tá Onde você deixa O hotspot Até ele ter A cobertura Vamos dizer ali Do roteador Né? Pode passar por várias Barreiras Nesse meio tempo E isso O que que vai ocasionar? Perda de pacote Falha na Transmissão de áudio Enfim Tá? Vai te gerar Vários outros Problemas aí Tá? Então Eu queria Né? Montar Um hotspot Para eu poder utilizar Para eu não utilizar mais O Wi-Fi Para eu poder utilizar A porta RJ45 Então Sai direto Do roteador Entra aqui O RJ45 E pronto E uma coisa Melhor ainda De novidade Para vocês É que A placa Orange Pi Zero É muito mais barata Do que uma placa RaspiBel Por enquanto Tá? Até os caras Não se ligar Que essa placa Aqui dá para ser Utilizada Em modem Digital De radioamadorismo Que logo logo Também já vai encarecer O pessoal vai ficar Lá em cima Tá? Então aqui Eu estou com uma placa Orange Pi Zero Tá? Com a placa NM-DVM Dual Não é uma placa Simplex Placa Simplex É quando tem uma antena A dual Quando tem duas antenas Só que qual que é a vantagem Dessa placa? Que é uma placa dual Com antena interna Não tem antena externa Tá? Isso aqui está em fase de teste Está funcionando muito bem Em DMR Está show de bola Entendeu? E depois você também Pode utilizar Né? Nos outros modos digitais D-Star C4FM Fusion Tá? Então Isso daqui É muito legal Esse projeto Que eu montei na Caser Porque não existe Caser Para a placa Orange Pi Zero Tá? Então eu peguei uma case De RaspiBerry E acabei adaptando ela Para Orange Pi Zero Tá? Ficou legalzinha Ficou bom aqui Tem um display aqui E tal Beleza E depois eu vou filmar Ela ligada no lugar Para vocês verem Como que ela está No funcionamento dela Tá bom? Depois Para o futuro Se quiser Você pode colocar Uma tela Nexion Tá? Estou com uma Com a tela OLED Mas pode colocar Uma tela Nexion Aqui Tá certo? Então A gente tem Essas opções Tá? Para você montar O seu hotspot Você pode montar Com a placa RaspiBerry Ou você pode montar Com a placa Orange Pi Zero Tem a placa Específica Tá galera? Não Você não pode Colocar qualquer Placa Orange Pi Zero Tem a placa Específica Para você Poder usar No hotspot Senão Você comprar A placa errada Não vai Funcionar Tá certo? Bom Aí Todo mundo Aprendeu Não Só dá aí Para poder Para a gente Poder utilizar A placa M-MDVM Só consigo Usar ela Ou se eu tiver Uma placa RaspiBerry Independente De qual modelo For Ou se eu tiver Uma placa Orange Pi Zero Fora isso Tem como eu usar A placa M-MDVM Muitos vão achar Que não Não tem Mas tem Né Que É legal Quando você Começa a entender Do negócio Para você Poder Saber As informações E para também Poder passar As informações Para 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 todo mundo Você vai conseguir Com ele Com ele Eu consigo fazer Programação De rádios Tá É um HIB Universal Que eu montei Então posso fazer A programação De vários rádios Aqui Tá Nesse HIB Que ele Também Trabalha Com bluetooth Tá Então Uma tomada Aqui DB9 É para fazer A programação Dos Dos rádios Tá Certo Aqui eu tenho Uma placa Deixa eu tirar Esse cabo Daqui Se não Aqui eu tenho Uma placa Conversora Né De RS232 Para USB Aonde eu fiz Toda A interligação Tanto Para fazer Programação De qualquer Rádio Aqui Fazer Programação Ou até Mesmo Controlar Um rádio Por aqui Tá Certo Ou Eu Fazer Eu Que nem eu fiz Agora Para utilizar A placa MMDVM Tá É o Hub Que eu posso Fazer A utilização De programação De rádio Tanto pela Porta USB Do computador Ou Via bluetooth Ou Eu posso Fazer A ligação Da placa MMDVM Que vai ficar Desse jeito Aqui Então a placa MMDVM Tá ligada Aqui No hub E do hub Vai para a porta USB E vai no computador Onde vocês Podem utilizar O programa Tá É Blue Tá Deixa eu só Pegar aqui A versão Dele Certa Que ele Ele teve Uma Uma abundância Você pode utilizar O programa Blue BloodV Tá Você vai utilizar O programa BloodV Né Do mesmo Criador Do Do aplicativo Pinot Tá Aqui não vai dar Para ver a versão Mas é a última Versão Tá E aí você pode Comprar Uma plaquinha Dessa Vai pôr Numa caixinha Vai pôr Uma placa MMDVM Nessa caixinha E você vai poder Ter o seu Hotspot Você só vai ter O gasto Aí Da placa MMDVM E da conversora Aqui da placa Conversora Tá Isso aqui é Para você ter Um hotspot Né É Sem ter É Que gastar Com placa Raspberry Ou A placa Orange Piaezé Tá Para quem Ainda Tem ainda Um pouco de dificuldade De adquirir Devido Aos valores Direto lá Da China Tá bom Galera Dá para vocês Fazerem Esse procedimento Tá Pega a placa MMDVM Comprar uma Placa Conversora E você vai ter O seu hotspot Através do PC Tá Que o programa Vou mostrar Aqui para vocês Que o programa É esse daqui Ó Blue Do DV Então Quem vai fazer A controladora Tá Quem vai ser O hotspot Na verdade É o programa Tá Tudo Através Tá bom Tudo Através Tá Da placa Da placa MMDVM Tá Única diferença O que vai acontecer Diferente da Se eu estiver usando Uma placa RaspiBerry Orange Piaezero Qual é a diferença Que eu vou ter Aqui A diferença Que eu vou ter É que não vai funcionar A tela OLED Ou Se a sua placa MMDVM Tiver Uma tela Nexon Não vai funcionar Porque a tela A tela Vai ser substituída Pelo O software Lá no computador Que é o Blue DV Beleza Então Tá aí Tá Logo logo Vou mostrar para vocês Na sequência Como que funciona A placa lá Blue DV Lá no computador Tá Então é isso daí galera Quem Quiser Ter O seu Hotpost Não tem condições De montar E configurar Pode Me procurar Tá Março Bom Papo Uniforme 2 Oscar Mike Bravo Você compra As peças Chegando a peças Me manda E eu vou montar O seu Hotpost E configurar Vou cobrar Somente A mão de obra Da montagem E da configuração Então Acaba se tornando Um custo Menor Do que você Já comprar o Hotpost Pronto Com esses valores Absurdos Que tem aí No mercado Tá E aí A forma mais Barata que tem É essa daqui Utilizando a placa MMDVM Né Com a placa Conversora RS232 Para USB No seu Computador Então praticamente O seu Computador Vai ser O seu Hotpost Tá bom Aonde você Vai conseguir Fazer Os modos Digitais Que seria DMR D-Star E modo Fusion Né Daí a ESO C4FM Tá bom Bom É isso daí Vamos Mostrar Para ele Vou mostrar Para vocês Funcionando Aqui A placa MMDVM Direto lá No computador Bom galera Tá aí Tá ligado Aqui Tá A placa MMDVM Na placa Conversora RS232 Para USB E aqui No 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 Programa A gente Vai fazer A configuração Tá Deixa eu ver Aqui Se tá Pronto Eu acabei Ligando Uma porta Errada Lá No PC E aí Não Tava Dando Certo Tá Vou Mostrar Aqui Para Vocês Agora Aqui No Computador Como É Que Funciona Pode Se notar Que Os LEDs Os LEDs Aqui Estão Piscando Tá Estão Piscando Aqui Vou Dar Aqui Um Zoom Olha Lá Os LEDs Estão Piscando Né Isso Quer dizer Os Modos Digitais Que Estão Que Estão Habilitados E Aqui Tá Aqui Tá Aí O Programa Blue DV Ele Já Reconheceu Aqui Ó A Placa MM DVM Tá Eu Vou Aqui Tá No Refleitor 18 Charlie Não Tem Ninguém Falando Então Eu Vou Mudar Aqui De Refleitor Vamos Ver Se Nesse Refleitor Tem Alguém Falando Olha lá Tem o pessoal Falando Aqui No Refleitor 001 Charlie Tá Então Seu PC Fica Sendo O Seu Roteador Ó Que Legal Fica Sendo O Seu Hotspot Tem Gente Falando Aí No 0001 Tá E Aí A Placa Conversora Tá Aqui Trabalhando Bonitinho Tá E Aqui A Placa Aqui Do MM DVM Também Tá Trabalhando Tá Bonitinho Ela Tá Transmitindo Normal Única Coisa Que Eu Falei É Que A Tela OLED Não Vai Acender Tá Tela OLED Só Acende Quando A Placa MM DVM Tá Instalada Ou No Raspberry Ou Na Placa Orange PI0 Tá Fazendo A Ligação Dela Direto Tá Direto Aqui Numa Placa Conversora Tá A Tela OLED Não Vai Acender Tá Bom Então Essa É É Maneira Mais Barata Pra Você Ter Um Hotspot Na Sua Casa Aí Tá Utilizando Através Do Computador Tá Então Você Vai Ter Que Ter Uma Placa MMVDM Pegar Uma Placa Conversora Que Essa Placa Aqui Ela É Baratinha Tá E Aí Você Monta Tudo Uma Caixinha Plug No Computador Faz A Configuração Pronto Está Funcionando Toda Configuração De Qual É A Frequência Que Você Quer Utilizar Tudo Isso Você Tudo Vai Mexer Lá No Aplicativo Do Blue Div Tá Bom Então Isso Aqui Eu Montei Na Minha Hub Universal Essa Hub Que Eu Montei É Pra Fazer O Funcionamento Tanto Da Placa MMDVM E Pra Fazer As Programação Dos Rádios Tá Ok Agora A Gente Vai Mostrar Aqui Pra Vocês Né Blue DV Tá Lá Trabalhando Tudo Belezinha Vou Mostrar Aqui Pra Vocês Um Funcionamento Aqui Da placa Orange Pi Zero Uma coisa que eu percebi, galera Que é muito melhor você trabalhar Via cabo RJ45 Do que pelo Wi-Fi Outra coisa que eu percebi também A placa Orange Pi Zero É bem mais rápida a inicialização Do que as placas Raspberry Isso daí eu senti essa diferença Louca Vou ligar agora aqui o Hotspot E aí Logo logo ele já vai começar A inicialização dele Tá bom Então isso aqui é um Hotspot montado por mim Com uma placa Orange Pi Zero Com uma placa MMDVM Para Raspberry Pi Zero Uma placa Dual Não é uma placa Simplex É uma placa Dual Tá certo? Então isso aqui é um projeto que eu fiz Porque eu queria um Hotspot com a porta RJ45 Para não parar de trabalhar Com Wi-Fi Pode se notar ele já inicializou muito mais rápido Eu coloquei uma tela OLED É de duas cores Azul e amarelo Tá certo? Se eu quiser aqui ó Vou pegar aqui o O HT Já tem até gente falando aqui Paulo no 724 Olha 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 aqui Paulo não Rogério Rogério apertou aqui no 724 Vou apertar aqui Tô apertando Apertei Então essa placa aqui É uma placa Dual Tá? Com antenas internas Não tem antena externa Tá? Foi montado aqui na case Foi adaptado Então Tá aí galera Tá? É... Um jeito aí De montar um Hotspot Acessível até por enquanto Por quê? Porque se todo mundo se ligar Que dá pra utilizar Essa placa Orange PAI Zero Pra fazer Modem Digital Voice Com certeza Ela vai encarecer Tá? Então quem quer montar Um Hotspot barato Aproveita Já compra as peças Não tem cabeça Não sabe montar Não sabe configurar Pode comprar aí as peças Manda pra mim Eu monto Faço a configuração E eu vou cobrar somente A mão de obra Da montagem E da configuração Tá? Porque Os Hotspot por aí Estão no valores aí Por... Muito caro Tá? Tá muito caro mesmo Tá bom? Então é isso daí Tá? Depois eu vou fazer um vídeo Gravando a tela do PC Pra mostrar pra vocês aí É... Um funcionamento Né? Gravando a tela Utilizando a placa MMDVM Utilizando No Blue Divi Beleza, pessoal? Então é isso daí Nós estamos Nós prestando Alguns serviços Tá? É março bom Papo Uniforme 2 Oscar Mike Bravo Tá? Prestando Alguns serviços aí Pra todo mundo Tanto serviço Na parte De montagem De Hotspot Tá? Como serviço De fazer Programações De rádio aí Beleza? Então Quem quiser Precisando De algum serviço É só Procurar a gente Que a gente Vai atender vocês Da melhor maneira aí Beleza, pessoal? Então Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo